Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você não acha não? Mas eu posso provar a você que é assim, tá? Eu quero conversar um pouco com você a respeito do concurso para Aracitaba, Minas Gerais. Você está sabendo sobre esse concurso? Então eu vou falar um pouquinho para você a respeito do português, a respeito da banca e inclusive resolver com você duas questões para que você conheça melhor a banca. Então vamos lá. Bem, a banca é JCM. São 29 vagas distribuídas para alfabetizados, nível fundamental incompleto, médio, técnico e superior. As inscrições vão do dia 13 de dezembro até o dia 12 de janeiro de 2024. Salário inicial de R$ 1.300 a R$ 3.500. As provas dia 18 de fevereiro de 2024. Então vamos estudar para a gente garantir essa vaga? Veja só, português, o que eles colocam aqui para a gente? Nível médio, técnico, superior, basicamente a mesma coisa. Então nós temos aqui o seguinte, a parte relacionada a texto. Então eles falam a compreensão do texto. Agora, compreensão é o ato de você entender o texto. A interpretação é você fazer a leitura das entrelinhas. Mas Zezé, então isso não vai ser cobrado? Cobre sim, porque fala de ponto de vista, de argumentação. Então tudo aqui dentro a gente pode encontrar essa questão da interpretação também. Veja que eles colocam aqui os tipos de texto, a tipologia textual. Texto narrativo, descritivo ou dissertativo. Então eu pergunto para você, você sabe a diferença de uma narração para uma descrição? Na prática, não é na teoria, não. Você sabe a diferença de um texto expositivo para um argumentativo? Pois é, tem que bater o olho e saber que tipo de texto que é, certo? Veja que aparece aqui a relação de título, tema, ideia principal, ideia secundária, a questão do vocabulário, de parágrafo, se for poesia, de versos. E aparece aqui a questão do, quando se fala de texto narrativo, o que é narrador, o que é personagem, ação, tempo, espaço, foco, narrativo. Se é um texto descritivo, seres, objetos, fatos, fenômenos. Se é um texto dissertativo, aí já vem. Isso é um ponto de vista do autor? Como que o autor argumenta? E as relações de sentidos ali dentro? E veja que também aparecem os gêneros textuais. Então, eu pergunto para você, você sabe a diferença, por exemplo, de um texto científico para um texto didático? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma notícia para uma reportagem? Você sabe, por exemplo, a diferença de um conto para uma crônica? Temos que conhecer isso. O estudo das palavras. Então, veja, eles cobram aqui a ortografia. Mas não é você apenas observar se a palavra escreve com g ou com j. Aqui dentro, nós temos que saber, por exemplo, os parônimos e os homônimos. A diferença de ratificar para retificar, de infringir para infligir, certo? Também aquelas expressões que causam dificuldades. Então, o caso do uso do porquê, por exemplo, o mal com U, mal com L, o A com H e o A sem H. Então, o afim junto, o afim separado. E também o emprego do hífen. Você sabia que o emprego do hífen no novo acordo ortográfico tem aparecido muito em concurso público? Não só a acentuação gráfica em relação ao novo acordo ortográfico, mas também o emprego do hífen. Veja que aqui diz sobre sinônimos. Então, essa questão que a gente chama de semântica. A semântica é o estudo do sentido das palavras. A semântica aparece aqui dentro falando de sinônimo, antônimo, homônimos, parônimos. Aí eu pergunto para você, você sabe o que é um sinônimo? Aí você fala, é quando a palavra tem o mesmo sentido? Não. É quando os sentidos são semiantes. Quando é o mesmo sentido é paráfrase. E aí vai para a gente conceitos como o que é denotação e o que é conotação. Denotação, que é o sentido literal, e conotação, que é o sentido figurado. Aparece aqui também a questão da morfologia. E quando fala em morfologia, não é apenas a identificação e a classificação das dez classes de palavras, não. Então, nós temos as classes, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, divérbio, preposição, interjeição e conjunção. Não seria apenas a identificação e a classificação, mas também o emprego disso daí. Então, por exemplo, eu pego lá o pronome obliquátono, o e lhe. Não é só eu saber que isso é pronome pessoal obliquátono. Eu tenho que saber, por exemplo, quando eu uso o o e quando eu uso o lhe. Ainda, eu tenho que saber a colocação pronominal numa frase se pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise, certo? E isso daí vai acontecer com todas as classes. Todas as classes, nós temos que trabalhar o emprego dessas classes também. Veja que aqui aparece a questão da sintaxe também. E quando fala em sintaxe, nós temos aqui as funções sintáticas, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios. E talvez sujeito, predicado, classificação de verbo quanto à transitividade. Vem lá a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Você sabe? Pois é, então a gente tem que saber. Mas não é ficar lendo isso numa gramática eternamente, não. É aprender para sempre, né? É bater o olho e saber identificar. É assim que a gente passa em concurso, tá? E você vai notar que não é apenas a gente saber a classe. A gente também tem que saber as orações. Sabe quando a gente fala de oração adverbial, substantiva e adjetiva? Tá? Oração subordinada, substantiva. Oração subordinada, adjetiva. Oração subordinada, adverbial. Você sabia que cada uma tem uma marquinha que é só dela? Você sabia que você consegue, através de dicas rápidas, identificar a oração na hora? E assim também vale para a oração intercalada. E quando a gente trabalha tanto o período simples, composto ou misto, agora vem o quê? A questão da pontuação, sempre presente aqui nos concursos. A questão de concordância, a questão de regência, trase, tá? E eles também pedem, além dos aspectos semânticos que eu já falei para você, né? Eles pedem também a questão de estilo, a estilística. A questão de como o autor preferiu fazer a construção. Ou seja, eles vão cobrar texto, morfologia, sintaxe, estilística, semântica e ortografia. Você sabe o que é isso? É uma gramática inteira, mas alguns livros ligados à parte de texto. E isso daí é só português. Você ainda tem outras matérias para estudar. Então, se você acha que você vai pegar aí uma gramática ou uma apostila e vai ficar lendo isso e vai ficar preparado para fazer esse concurso, não vai. Eu falo isso com uma experiência de 40 anos em concursos públicos, tá? Então, o que acontece? Como estudar isso de uma maneira realmente eficaz? Então, vamos lá. Eu criei para você um curso de português em questões comentadas para a Prefeitura de Aracetaba, Minas Gerais. Como funciona esse meu curso de português em questões? Eu vou trabalhar com você sem questões de provas. Essas questões estão em provas da sua banca, da banca JCM. O que eu faço? Eu passo para você uma primeira prova, você resolve essa prova da banca e você corrige. Logo depois que você corrigir, você vai anotar as suas dúvidas. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. Sabe o que eu faço nesse meu vídeo? Eu resolvo essa prova com você todinha. Mas eu começo assim. Eu começo lá no texto, mostrando para você como que você ganha questões de interpretação quando você lê alguns aspectos no texto que normalmente ninguém lê. ensino para você como você marcar os pontos principais nesse texto, que são aqueles que serão cobrados na compreensão e na interpretação. Logo em seguida, eu vou para a primeira questão. Começo lá no enunciado, explicando para você, desde conceitos que possam aparecer ali, você não conheça, algumas pegadinhas possíveis da banca nesse enunciado. E depois eu vou para as opções. E indo para as opções, eu vou explicar para você por que a resposta é B e não C, como todo mundo marca. E vou também explicar por que não é A e por que não é B. E detalhe, vamos supor que essa questão aqui envolva a diferença entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, o que eu faço? Eu vou explicar para você esta diferença de uma maneira rápida, certeira. Aí eu vou para a questão número 2 e faço o mesmo processo. Ah, esta questão aqui envolve a diferença de linguagem denotativa para conotativa. A banca sempre cobra isso. Aham, então nós vamos aprender isso aqui de uma vez. Resolvi as 10 questões desta prova. Você anotou todas as minhas explicações aí no seu caderno. Se você ainda tiver dúvida, você manda para mim e eu respondo para você a sua dúvida. Especificamente para você, certo? Acabamos de fazer a prova número 1. Nós vamos para a prova número 2. Ah, mas aí eu estou fazendo a prova número 2. Apareceu uma questão sobre objeto indireto, complemento nominal e adjunta adnominal. Eu queria ver aquela aula de novo. Tudo bem, volta lá no vídeo da aula 1, que a aula está lá, ó. Para você assistir a quantas vezes você quiser. Bom, não é? Então você pode fazer um curso que só quem tem 40 anos de experiência em concursos públicos consegue organizar para você. Afinal de contas, a gente trabalha especificamente com a banca, certo? Bem, eu separei aqui duas questões da banca JCM de 2022. Então aqui é para a Prefeitura Municipal de Matiz Barbosa. Foi um concurso público para enfermeiro. Então veja só. Eu peguei aqui a questão número 17, que diz assim. Não existe crônica impessoal, nem cronista na terceira pessoa do singular. Na definição objetiva, o cronista é aquele escritor que sempre diz eu. Quer dizer, que sempre escreve na primeira pessoa e não na terceira. O trecho acima, transcrito do texto, quer dizer, copiado lá do texto, foi reescrito, então foi escrito de uma outra maneira, com a alteração de alguns termos no plural. Assinai a alternativa em que a forma reescrita se encontra de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A norma padrão é a norma culta, é aquela que estabelece concordância, regência, pontuação, crase. Então aqui, como é a questão de passar ou não para o plural, a regra aqui da norma padrão é a regra de concordância. Então vamos começar a observar como fazer esse tipo de questão. Então observe o seguinte, aqui está escrito existe na frase modelo. Aqui embaixo passaram para existem, aqui para tem, aqui para tem, aqui para a e aqui para existe. Mudou mais alguma coisa? Sim, nós tivemos uma alteração aqui, onde aparece sempre diz. E aqui ficou dizem, 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 diz e dizem, certo? Então vamos analisar isso daqui para a gente poder observar o que está correto, o que está incorreto, para a gente poder fazer a questão. Então eu começo observando esse uso do existir, do tem e do haver. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui dentro é o seguinte, na chamada norma culta da língua, que é essa norma padrão que está sendo dito aí, que é o contrário da norma popular, que a gente não segue as regras. Então na norma culta, o verbo ter, ele não pode ser usado com o sentido de existir. Então eu começo aqui observando o seguinte, na letra B e na letra C foi utilizado aqui o verbo ter no sentido de existir. Então isso daqui contraria a norma popular, a norma culta, certo? Aproveito aqui, antes de eu continuar lá em cima, para lembrar para você a diferença do tem com acento e do tem sem acento. O que ocorre? Quando eu uso sem acento, é singular, ele tem. Quando eu uso com acento, isso é plural, tá? Então, ele tem o livro, eles têm o livro. Zezé, quando eu uso tem, quando eu quiser errar, isso aqui não existe, tá certo? Então, de qualquer maneira, eu não posso usar o verbo ter com o sentido de existir na norma culta. Agora, outra coisa importante para ser vista aqui dentro. O verbo haver, quando ele é usado no sentido de existir, esse verbo é chamado de impessoal. Não existe sujeito nesta frase. É uma oração sem sujeito. E por isso, esse verbo fica sempre no singular. Agora, o verbo existir, ele é um verbo pessoal, ou seja, existe um sujeito nesta frase. E o verbo, ele concorda com o sujeito, certo? Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Eu digo, por exemplo, existem motivos, porque está concordando com motivos, que é o sujeito. Agora, eu digo que há motivos. Por quê? Porque não há sujeito nesta oração. É uma oração sem sujeito, o verbo fica no singular. Então, olhem só. Na letra A, foi utilizado o verbo existir. Ele concorda normalmente com crônicas, claro. Então, existem crônicas, tá certo? Mas na letra E, foi dito, não existe crônicas. Não, o verbo existir concorda com o seu sujeito. Então, está errado. Agora, e na letra D? Na letra D, foi usado o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, como eu te disse, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito, então ele fica sempre no singular. Tá certo? Então, eu tenho agora a resposta ou é A ou é D. Melhorou pra caramba, não é? Porque eu já eliminei B e C por conta do TEM. E já eliminei a E por conta da concordância do verbo existir. Agora, eu vou fazer com você a letra A, a outra opção. Então, aqui está escrito Dizem e na letra D está escrito Diz. O verbo concorda com o sujeito. Então, vamos ver qual é o sujeito. Aqui no final diz assim, ó. Os cronistas são aqueles escritores que sempre dizem eu. Claro, por que eu vou usar o plural aqui? Por que eu vou usar essa forma? Dizem, tá? Eu vou usar a forma Dizem exatamente porque está concordando com aqueles escritores. Tá? Concordância com aqueles. Aqueles escritores dizem. Na letra D está o quê? Aqueles escritores diz. Claro que não. Está errado. Então, a resposta aqui, que tem as duas corretas, será a letra A. Então, aqui também está correto. Então, letra A. Observe o que você aprendeu nesta questão. Você aprendeu de uma maneira muito rápida que o verbo ter não pode ser usado com o sentido de existir. Apenas com o sentido de possuir. Por exemplo, ele possui o caderno, ele tem o caderno. Você aprendeu que o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele fica sempre no singular. Mas o verbo existir, ele é pessoal. Ele tem sujeito. Por isso ele concorda com o sujeito. Certo? E ainda aprendeu como resolver essa questão. Que é o tipo de questão que já cansa só de você bater o olho. Então, você tem que saber como resolver para você ganhar tempo. Certo? Isso daí que eu acabei de explicar para você, sempre aparece no concurso quando a JCM faz a prova. Certo? Veja agora o seguinte, mais uma prova, mais uma questão da prova de Matias Barbosa para o concurso de enfermeiro. Uma outra questão grande. Então, veja que aqui nós temos o cronista, para ser sincero em sua prática e para agradar a você, leitor, que é a figura principal em toda essa história, O cronista precisa ter um ego bem definido. O trecho acima, transcrito, quer dizer, copiado, foi reescrito, quer dizer, escreveu de várias maneiras diferentes aqui. Assinale a forma reescrita que se mantém de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e sem alteração de sentido. Qual a diferença dessa questão para a anterior? É que a anterior estava falando de ficar dentro da norma padrão. E essa daqui, além de falar da norma padrão, também não pode alterar o sentido. Então, primeiro, vamos fazer essa questão observando a norma culta. Para começar, a letra A diz assim, precisa ter um ego bem definido, o cronista cujo, para ser sincero, todas as vezes que aparecer o pronome relativo cujo, preste atenção, a banca sempre coloca o pronome relativo cujo. Você só pode usar o pronome relativo cujo, cuja, cujo, cujas, quando você inverter os elementos que ele liga e você usar a preposição de. Por exemplo, eu falo assim, tronco cuja, não, vou colocar árvore cujo tronco. E eu quero saber se eu posso usar esse cujo aí. Eu inverto. Como que eu vou falar? Tronco da árvore. Então, tá certo o uso do cujo. Percebeu? Só quando eu estou ligando dois substantivos e ao inverter os substantivos eu usar a preposição de. Só nessa situação. Aproveito para lembrar para você que você nunca usa o artigo depois do cujo. Então, você nunca diz cujo o, cuja a, cujo os, cujos os, cujos as, nunca. Veja que aqui, ó, o cujo tem antes cronista, que é um substantivo, mas depois eu não tenho substantivo. Então, não tem como eu inverter cronista e o para e usar um preposição B no meio. Então, é claro que isso aqui está errado. Já eliminei a letra A por conta do cujo, sem precisar olhar sentido por enquanto. Na letra B, diz assim, com o intuito de ser sincero em sua prática e afim de agradar você de olho no afim. Eu não falei para você que a banca cobre as expressões que causam dificuldades? Olha isso aqui, ó. A fim de, separado. Quer dizer, com a finalidade. Com a finalidade. Agora, se eu utilizar o afim junto, isso é de afinidade, semelhança. Então, eu falo para você assim, meu pensamento está afim com o seu. Quer dizer, está em afinidade. Então, o A é junto do fim. Agora, falei afim de alertá-lo. É com a finalidade de alertá-lo. Então, o A é separado, como é em a finalidade. Nesse caso aqui, ó, com o intuito de ser sincero em sua prática e afim de agradar a você. Quer dizer, com a finalidade de agradar. Então, esse afim seria separado. Então, também está errado. Veja que eu não estou olhando o sentido ainda. Eu estou apenas olhando a questão da norma padrão. Já a letra C diz assim, o cronista, com a finalidade de ser sincero em sua prática e com o intuito. Aqui não está escrito intuito. Ah, não. Aqui está escrito intuito. É, aqui está escrito intuito. Então, é acentuado? Não. Observe o seguinte, a palavra está aqui, ó, intuito. A palavra está aqui, intuito. Tá? A palavra está pra gente exatamente sem o acento. Nós acentuamos, nós acentuaríamos o i se o i fosse tônico. Se fosse intuito. Mas aqui não, tá? Então, muita atenção. Essa palavra não é acentuada. E já é o suficiente pra gente marcar isso como errado. Agora, na letra D está escrito intuito, sem acento. Está escrito afim, separado. É, está ficando bonitinha. Vamos deixar aí por enquanto e vamos pra próxima. Letra E diz assim, O leitor, para ser agradado pelo cronista que precisa ter um ego bem definido, precisa ser sincera em sua prática. Bem, aqui nós não temos nada que pudesse comprometer a frase em termos de norma culta. Então, agora eu tenho duas opções, apenas duas, pra eu olhar se o sentido básico muda. Melhorou, não melhorou? Porque agora você só tem que olhar o sentido em duas. Então, vamos olhar o sentido nessas duas. Eu vejo o que ele em cima está dizendo. Que o cronista, para ser sincero em sua prática e para agradar a você, leitor, e o leitor está dizendo que é a figura principal em toda essa história, o cronista precisa ter um ego bem definido. Então, o cronista, ele para ser sincero, e o cronista, para agradar o leitor, o cronista precisa ter um ego bem definido. E o leitor é a figura principal em toda essa história. São as informações que lá em cima me são passadas. Observe a letra D. Com o intuito de ser sincero em sua prática. E a fim de agradar a você, leitor, é verdade, Aí, aqui embaixo, precisa ter o cronista um ego bem definido. Verdade. E o leitor, o que se fala dele? O qual em toda essa história é a figura principal. As quatro informações estão aqui. É verdade. Agora, vamos olhar a outra. O leitor, para ser agradado pelo cronista, que precisa ter um ego bem definido, precisa ser sincero em sua prática. Aqui está dizendo que o leitor precisa ser sincero. Não. Quem precisa ser sincero é o cronista. O sentido modificou. Viu? Então, primeiro, a gente aprende a ir ali naquele ponto que a banca sempre cobra. O cujo, as expressões que causam dificuldades, a acentuação gráfica. Claro, durante o curso, a gente explica para você essa questão do ídolo, o tônico dos hiatos, quando é acentuado ou não. Certo? Então, neste caso, olha só, você já teve aqui algumas dicas preciosas para você poder conseguir resolver uma questão da JCM. Viu? Você acha que, lendo uma gramática, lendo uma apostila, você consegue resolver essas questões? Você acha que dá tempo de você aplicar toda a teoria que está lendo na banca JCM? Olha, 40 anos de concursos públicos. Não dá tempo. Tá certo? Só se você estudar só português para fazer prova daqui a dois anos. Aí pode ser que sim. Então, tá aí a minha proposta para você poder estudar português, que é a matéria que mais reprova em concurso público, para o seu concurso de Aracitaba, de uma maneira muito eficiente. E olha, será um trabalho muito honesto por um valor muito humano. Quer estudar comigo? Entre em contato aí no nosso WhatsApp e você vai ver que a gente vai conseguir ajudar você a passar nesse concurso. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.